Vou esperar um pouquinho... Agnes Eu acho que dei ela. Pode ir. Chegando já. Fechei. Fechei o pedal. Fechei o pedal. É verdade. Nós estamos fechando o pedal. Como fala a Laís, eu vou furioso. Vamos fechar o pedal. Fechando, fechando. A pessoa está cadeado. Faz tempo que eu não venho por aqui. Eu sempre fui lá por lá. Por lá é melhor, né? Se tem mais subida, descida. Vamos fechar. Vamos fechar o pedal. Vamos fechar. fechando o pedal oi oi oi